De uma arola que essas gostosas do OnlyFan Diz que é minha fã É fã de 14 horas da cruz Na minha gló que vem daquela do pentão O culpado te tromba a noite Da sete em ponto eu termino o plantão Daí porra, medo! Vejo o meu nove-nove, sobe a favela pra sentar pros caras do core Diz que não mais se envolve Se sua mãe te ligar tá com a amiga da escola De um condomínio pra dar pros ladrões tá no pentão Daí porra, medo! De um condomínio pra dar pros ladrões! De um condomínio às nove horas da noite Se pula as janelas e sobe o morrão De uma arola que essas gostosas do OnlyFan Diz que é minha fã É fã de 14 horas da cruz Na minha gló que vem daquela do pentão O culpado te tromba a noite Da sete em ponto eu termino o plantão De passar com as peças de gris No pulso machim Vai contando as horas e faz o tempo passar nela Ela quer se envolver com o crime Leva a vida de fio Tá com os perigosos, o que é se aventurar? Ai mulher rebola, gostosa Do bico da Glock e quer sentar No pentão se joga, se molha Quando vê a Austrália passar De uma arola que essas gostosas do OnlyFan Diz que é minha fã É fã de 14 horas da cruz Na minha gló que vem daquela do pentão O culpado te tromba a noite Da sete em ponto eu termino o plantão Tá aí burra neto É um totinho Então perda a visão Diretamente é Restor de Love Fuck Mortó de Love Fuck Tá aí burra neto